Vou começar dizendo, não sou especialista do assunto, sou alguém que vive isso há alguns anos, gosto muito e vou passar um pouco da minha visão, algumas dicas e essa aula é interessante, se vocês tiverem dúvidas já ir pontuando aí, o André vai passar pra mim, porque é uma aula bem localizada nisso e varia muito conforme o que você está pretendendo, o que você está fazendo. O mestre de cerimônia como um todo, ele é o maestro do evento, né cara? O evento é o carro do mestre de cerimônia, você vai dirigir e conforme você dirigir, você pode alcançar o objetivo que você quer você pode bater no meio e acabar jogando o evento lá pra baixo. Tem alguns tópicos muito interessantes sobre o mestre de cerimônia, que eu vou até puxar aqui uma coisa que o funkeiro me ensinou CLAMP, C-L-A-M-P, conceito, lírica, atitude, música e performance. Esse é o segredinho que o mestre de cerimônia tem que ter, ele tem que ter conceito, né? O conceito geral, não o conceito de, ah, mas ele é conceituado. Você tem que entender o conceito. Dá um feedback aí pra gente, galera, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, tá ok? Tá ok? Então, CLAMP voltando aqui. Vamos começar no C do CLAMP, que é o conceito. Você tem que entender o conceito, você tem que entender o que você representa, você tem que entender o que você fala, você tem que ter o conceito do que você vive, né? E porque o hip-hop como um todo, ele é uma cultura conceitual, né? Ele gira em torno de determinados conceitos e cabe ao mestre de cerimônia conhecer os conceitos daquilo que ele está mediando. Então é muito necessário. A lírica, né? Sem problema. Estou aí dando uma ajeitada técnica. Vamos beber mais uma água. Mantenham-se hidratados. Vê se a galera está escutando. Galera, dá um problema. O áudio está melhor. Estava com um probleminha no áudio. Estava. A gente volta um pouco, não tem problema. Agora está ouvindo. Estava com um problema no áudio. Show de bola. Vamos perguntar aí mais uma vez o que vai botar aí no suporte. Espero ajeitar a câmera. Último confere, galera. Está ok o áudio agora? Está um pouco inclinado. Show de bola? Vamos voltar aqui então aos princípios iniciais. Clamp. C-L-A-M-P. Conceito, lírica, atitude, música e performance. Cinco elementos necessários para o mestre de cerimônia. A letra C é o conceito. Qual o conceito? Ah, esse cara é conceituado? Não. É você entender o conceito. Entender os fundamentos. O hip-hop por si só é uma cultura conceitual. Então você precisa entender do que você está falando. Você precisa conhecer o conceito que você está passando para as pessoas. O conceito é algo indispensável para o mestre de cerimônia. Para você não ser leviando. Para você não ser vago. Você precisa saber do que você está falando. Você precisa ter propriedade. Você tem que ter conceito. O conceito engloba a vivência. Engloba a sua interpretação. O seu conhecimento. A sua visão de mundo. E isso é importante para o mestre de cerimônia. Você está dirigindo o espetáculo. Você está controlando a vibe da galera. Você vai determinar se aquilo vai ser um evento que está para cima. Se está uma galera para baixo. E você não pode fazer isso de forma vazia. Então, clamp. C, conceito. A letra L fala de lírica. A lírica é indispensável. Ela é indispensável para o MC. Certo? MC, acho que já perceberam, né? Mestre de cerimônia. Então, a lírica é indispensável. Para que você pegue o seu conceito e consiga passar ele para frente de uma maneira produtiva. De uma maneira que seja agradável. De uma maneira que tenha efeito. Não adianta você saber o máximo se você não consegue passar para frente. Tive excelentes professores pelo conhecimento que eles tinham. Mas péssimos na maneira de passar o conhecimento. E isso tornou matérias que poderiam ser muito interessantes na escola um saco. Tipo física. Então, conceito lírica. Já estou divagando, desculpa. A lírica é importante. CLEMP. Conceito lírica. Atitude. A atitude é indispensável. Se você é o cara que vai pegar o microfone. Vai para frente de todo mundo. Para apresentar todas aquelas atrações. Para dirigir o momento. Para guiar a vibe da galera. Você tem que ter atitude. A atitude não é só necessariamente. Ah, mas então eu sou um cara que fala alto. Não, não necessariamente. A atitude vai ser desenvolvida a partir da sua identidade. Ela é indispensável tanto quanto a identidade. Você precisa ter. E você desenvolve a sua identidade através do conceito que você desenvolve das coisas. Da lírica que você usa para passar o que você tem como conceito. Isso espelha a sua identidade. Dirige a sua atitude. É necessário ter atitude quando você é a pessoa que guia a vibe das pessoas. Então você está ali. CLEMP. C-L-A-M. Música. É preciso ter música. Musicalidade. Não adianta só ter o seu conceito. Ter a sua lírica. A sua atitude. Se aquilo não for agradável aos ouvidos. Se aquilo não for consumido por ninguém. Porque aí você está jogando pérolas aos porcos. Então você precisa saber passar aquilo que você quer passar com musicalidade. Tem uma expressão em italiano que se chama orequiável. Que é agradável aos ouvidos. Então a música é indispensável também. Óbvio. Tudo que está aqui é indispensável. Se não, não estava nessa lista. Então a música. A musicalidade. Ela é muito importante para você conseguir passar para frente o seu conceito. Para você poder espargir a sua identidade. Para você ter a sua lírica aceita. A musicalidade. Ela é imprescindível. Clamp. Conceito. Lírica. Atitude. Música. E performance. A performance você só alcança. Ela não é a última letra à toa. Você só alcança quando você tem isso tudo coligado. Você tem o conceito. Você tem a lírica. Você tem a atitude. Você tem a musicalidade. E aí você vai exercer a sua performance. Você vai planejar a sua performance. Você não vai simplesmente chegar a plugar o seu pendrive ali. E entrar no palco. Você vai ter seu DJ. Você vai desenvolver momentos para o seu show. Você vai roteirizar aquele espetáculo. Vai fazer além de um microfone na mão. E a música decorada na cabeça. Você vai ter momentos em que aquele show cresce. Você vai ter interações. Hora que você vai parar e vai falar com a plateia. Você vai se preocupar com a sua performance. Isso quando você tiver o seu conceito bem entendido na sua cabeça. Para traduzir ele em lírica. A partir daí desenvolver a sua identidade. A sua atitude. Lembrar sempre que tudo isso tem que ter uma musicalidade. Para poder unir todas essas partes. E aí você vai desenvolver a sua performance. Clamp. Esse aí é um macete. Isso aí é batata. Pegou ali. Vai seguindo. Desenvolvendo um por um. Anota aí. Eu tinha escrito na parede do meu quarto. Clamp. Grandão. Acho que eu vou escrever até de novo. Que é bom para a Iguiana. O norte bom. Conceito. Lírica. Atitude. Música. E performance. Repito 400 vezes. Porque é importante realmente. Isso é uma dica das melhores que eu tive. Agradeço ao funkeiro até hoje. Porque essa aí mano. É um morte perfeito. E aí vamos lá. Vamos supor que você pegou todo esse conceito. Botou na sua cabeça ali. Conseguiu desenvolver a tua lírica. A tua atitude. Tem sua musicalidade. Sua performance. É show de bola. E daí você pegou e vai fazer um evento. Você vai fazer um show. Vamos supor que você vai fazer um show. É muito importante o psicológico do MC durante esse desenvolvimento. É muito importante. Eu vou até voltar um pouco atrás. Vamos supor que esse cenário seja uma roda cultural. Porque pro show a gente vai passar umas outras partes aqui antes da gente poder abordar esse cenário. Vamos supor que você vai fazer a apresentação de uma roda cultural. Você está organizando uma roda cultural com seus amigos. E você vai ser o mestre de cerimônia. Você está na posição mais ingrata do show business ali da batalha. Não tem desenrolado. Quem vai ter que lidar com qualquer consequência do que esteja acontecendo é você. Então é importante ter proatividade que é. Está envolvido no evento? Ah, mas eu sou o mestre de cerimônia. Irmão, vai checar as caixas com a galera. Irmão, vai checar a luz com o povo. Vai ver se está funcionando o microfone. Ver com o DJ se ele subiu grave. Se a caixa vai aguentar. Ver com a galera que está ligando a eletricidade. Se a eletricidade está ok. Se vai dar algum problema. Porque quem vai pagar lá na frente de todo mundo se der problema é você. Você vai estar com o microfone na mão com o cara de bobo. Se não funcionar. Então é importante pro mestre de cerimônia entender que não é porque ele está apresentando o evento. Que ele está uma categoria assim. Não. Você está mais comprometido ainda. Porque tudo tem que estar funcionando bem pra sua performance funcionar. O DJ tem que se ligar nos equipamentos de som dele. A galera da iluminação vai ver a iluminação. A galera que está filmando vai ver a filmagem. Quem tem que se preocupar com tudo isso é o mestre de cerimônia. Porque se parar de funcionar qualquer uma dessas coisas você vai ter que se virar. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos supor que aconteceu. Parou tudo. Está rolando a roda cultural. Caiu o som. Caiu tudo. Não pode se desesperar. Não pode ficar batendo cabeça em cima de ombro pra cobrar DJ. Cobrar organização. Já caiu o som. Todas as pessoas envolvidas na roda vão estar fazendo o máximo pra esse som voltar a funcionar. A sua função como mestre de cerimônia é entreter o público. É conseguir ler esse momento. Você tem que ler o que está acontecendo ali. É uma falha momentânea. É algo que vai levar um tempo. Você vai tentar fazer essa consulta óbvio. Você vai entender se você vai continuar essa batalha com o beatbox. Se você vai ter um tempo pra isso. Se você pausa. Ou se se anuncia um patrocinador. Faz uma graça. Faz um freestyle. Então isso funciona muito também pra quando você está no show. Foi uma bagagem muito valiosa pra mim ter apresentado o Tank esses anos antes de fazer show. Porque invariavelmente quando acontece algum problema você tem que ser criativo. Você tem que lidar com o público. E uma coisa que é muito importante quando você está no palco é se lembrar da sua responsabilidade com o microfone. Porque você não pode entreter as pessoas de uma maneira que seja depreciativa. Você não pode entreter as pessoas de uma maneira que não seja uma soma pra sua apresentação ou do seu grupo. A responsabilidade com o microfone é muito importante. O que você se posiciona. A maneira que você fala. Como você se dirige ao público são marcas que vão interferir diretamente na sua identidade e no retorno da sua performance como um todo. Então é importante pra você ter na cabeça esses cinco passos, esses cinco parâmetros. E principalmente observar e conhecer o seu trabalho. O trabalho de um MC ele não acaba. Ele é constante. Você tem que estar estudando, se renovando. Estudando tanto o mercado como ele progride. Quanto as carreiras, quanto progridem. As referências que vem principalmente da gringa. Não só dos Estados Unidos. Expandir mais esse leque. O rap latino-americano é muito forte. Também fora do Brasil. Tem grandes expoentes como Portugal e a França. Que são lugares que vale a pena você pesquisar. O Reino Unido também tem muita coisa boa. Então a vida de um MC ela vai ser um estudo, cara. Porque a música ela é intangível e ela muda. Ela é mutável pra sempre. E isso, a cultura por si só, ela é uma criadora. O tempo por si só é um criador de cultura. Porque o tempo passa e a cultura vai se moldando a exemplo da sociedade. Então ela vai estar mudando e você vai mudar com ela. O MC ele não pode estar estagnado. Ele não pode estar estático. Porque senão o tempo passa e você não vai mais se adequar ao momento. Então você tem que estar estudando, tem que estar inteirado. E principalmente, se profissionalizando. Muito pouco é péssimo de dizer. Poucos profissionais que eu conheço se preocupam em fazer uma aula de canto. E isso é muito relevante. Não é porque faz rap que não tem que fazer aula de canto. Tem que fazer aula de canto. Tem que aprender a gravar. Tem que ir pro estúdio repetidas vezes antes de você fazer a sua primeira música. Ah, mas é o meu primeiro som. Mano, grava 50 vezes. Cada vez que você chegar na frente do mic, lembra assim. Essa aqui vai ficar gravada. Pra sempre. Pra sempre. Pode vir daqui a 10 anos, 15 anos. Vão dar o play e vai estar a minha voz ali. Qual voz que vai estar ali? Estuda. Gravou a guia? Leva pra casa. Escuta. 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 Vou fazer essa dobra. Vou fazer dessa forma. Vou fazer assim. Isso é o que é. O aperfeiçoamento. Então, cara. O entendimento principal é. Pra ser um bom MC, não pode estagnar. Porque senão, não vai evoluir. Alguma interação de pergunta? Vamos lá, rapaziada. Vamos puxar algumas perguntas pra gente entender o cenário mais específico. Vamos falar um pouco também de quando você vai fazer isso em um show, que é uma apresentação que você conta com outras pessoas. Se você tem esse background de apresentação, se você tem essa noção de leitura, de problema, de resolução, você se destaca com a necessidade que todo grupo vai ter de comunicação com o público. Isso é muito necessário num show pra você entender o seu público, pra você criar uma conexão maior com eles. Então, criar esses momentos na sua performance, onde você fala com eles, onde de repente você traz alguém pra cantar junto, onde você desce do palco em determinada música. Isso cria uma sinergia muito legal com o público. E é importante pra caramba pra você progredir nesse lado de apresentação. Presença de palco é uma coisa muito maneira também de ser trabalhada. Aulas de teatro podem contribuir muito com isso. Que é você saber preencher os espaços de palco. Se você tem um grupo ou se você tem uma dupla, combinar momentos específicos das músicas, onde vocês vão fazer uma interação X, uma interação que se repete ou não. No show do On Kilo a gente tinha um número lá, eu e o CT, né? Que a gente fazia, mas todo mundo se envolvia, que a gente simulava uma briga. E a gente foi ficando tão bom nisso que o tio do CT quis me bater quando eu desci do palco. Então é bacana você criar essa parada ao ponto de trazer o público pra dentro do show, assim. Acreditar que aquilo tá realmente acontecendo. Isso é um exemplo, isso pode acontecer de diversas maneiras e a gente pode estudar isso ao longo da história do hip hop. Já aconteceu bastante. Cara, é importante você saber tratar as pessoas com educação. Isso é muito bacana de falar aqui porque, infelizmente, a gente vê exemplos muito negativos nesse sentido. O MC, cara, ele tem que saber lidar com, desde o contratante, ao fã, ao atendente do hotel, a tia que limpa o quarto. Porque você é um artista, você reflete uma cultura, você reflete toda uma bagagem que não pode ser negativada. Porque já vem de uma cultura que é negativada naturalmente. Então o nosso dever é mostrar que a gente pode, como artista, subir de nível e lidar com as pessoas da maneira que deve ser lidado. Não é porque começou a fazer show, não é porque começou a ganhar grana, que pode destratar as pessoas, tenham isso na cabeça claramente. Quanto maior você for, maior a sua responsabilidade de ser legal com as pessoas, maior a sua responsabilidade de ser digno. Importante vocês também, cara, se atualizarem e estudarem em relação a direitos. Seus direitos em relação às suas músicas, às suas composições. O quão importante é vocês registrarem cada uma das suas composições, atribuir os valores devidos a cada artista que participa com vocês. Porque a gente vem de um mercado que cresceu há pouco tempo e está crescendo ainda cada dia mais. Então, para uma galera, por exemplo, eu mesmo, que começamos já há um tempo, a gente não tinha muita claridade sobre isso. E acho que também, em grande parte, a gente não esperava que fosse ser tão rentável como é hoje. Então, muitos de nós estávamos despreparados para ganhar grana com o nosso próprio trabalho. Não cometam esse erro. Estudem, tirem um tempinho, abrem na internet e fazem um cursinho de direito autoral. Tem um monte de coisa gratuita para vocês buscarem. Depois, nesse vídeo, a gente pode até buscar um link ali para indicar embaixo já. Para vocês se atualizarem, saberem, não só para receber o seu, mas também para pagar. Porque acontece muito no mundo do rap com a galera que critica que, ah, mas não paga, mas também não paga. Isso acontece. Então, saibam seus direitos. E principalmente, cara, não é mamão com açúcar, não é do dia para a noite. Tem que ter resiliência, tem que ter objetividade, tem que querer muito. E com um plano. Eu conheço muita gente que quer muito, mas não tem um plano. Um plano realista. De estudo, de aprendizado, de sequência. A maioria das coisas na vida seguem um passo a passo. Se você estabelecer o seu próprio passo a passo, se você estabelecer uma rotina de estudo, como tudo demanda estudo. Ah, mas aí a música também demanda estudo. Música é fácil determinadas coisas. Rimar é fácil. Fazer música não é fácil. Rimar é fácil. Estou falando isso com propriedade. Vai bater qualquer tambor aí agora que a gente vai rimar o que quiser. Mas para aquilo fazer sentido, para aquilo ter um porquê. Para você explicar por que você escreve o que você escreve. De onde veio o que você toca. Por que você gosta do que você gosta. Você tem que estudar. Porque senão você não está fazendo música. Estou fazendo bagunça. Brincadeira. Todo mundo está fazendo música. Música é qualquer coisa. Mas para você projetar isso como uma carreira. Uma coisa que vai te dar estabilidade. Deixar um legado. É preciso ter estudo. Em todas essas áreas. Vamos lembrar lá do começo. Você tem que ter o seu conceito, a sua lírica, a sua atitude, a sua musicalidade, a sua performance. E tenha estudo. Tenha foco naquilo que você quer. Vamos lá. A visão que vai tremer aqui. Trem a visão. Vamos lá. Abrindo aqui um pouquinho para perguntas. Fala, Bambi. Aguardem um segundinho. Pode perguntar. O primeiro tempo, o time correu. Eu vejo a questão de aprender a cantar. Ter uma aula de canto, mesmo fazendo rap, é muito importante. Eu já avisava isso antes. Mas gostaria de saber como faz para desenvolver esse aprendizado de canto no meio das músicas. Vai depender muito do flow? Se para aprender a cantar, se o flow tem interferência nessa questão? Não, cara. Se tem interferência, não é interferência exatamente. Pode ser um bônus. Porque se você canta com um flow que é mais puxado para essa musicalidade, vai ser ótimo. Porque a aplicabilidade da sua aprendizada vai ser mais ampla. Mas a música, por si só, ela tem as suas bases primordiais. Ela tem as suas regras gerais. E o que vai ser valioso, muito de uma aula de canto, é aprender a cantar no tom. É identificar a zona que é confortável para você, até para você compor. Ou no caso de você for fazer um show, onde você quer dar mais uma animada, você resolve tocar ele meio tom acima. Você resolve identificar isso. É o conhecimento do seu instrumento. Se você é músico, o cara que toca violão, ele faz aula de violão. O cara que toca bateria, faz aula de bateria. O cara que canta, tem que fazer aula de canto. Essa é a pegada, entendeu? É muito importante, cara. Porque vai te dar mais confiança. É muito diferente cantar no banheiro, cantar de frente para o computador e pegar um microfone com 45 mil pessoas na tua frente. É muito diferente. Tu tem que conhecer teu instrumento. Tá ligado? Então, aula de canto. Sem mais. Aula de canto, meu mano. Vai para dentro. Existe alguma técnica para aprimorar o flow? Então, cara. Acho que a maior técnica para aprimorar o flow é ouvir música. Porque a nossa mente é um computador, né, cara? É um computador desgraçado. E o computador trabalha com informação. Então, a gente tem que preencher esse banco de dados. Eu ia responder que para mim sempre foi muito instintivo. Mas, pô, pensamento pouco humilde da minha parte, porque a gente sabe que a nossa mente, ela trabalha com informações. Então, ó, consome. Consome. A linha que eu afino o peito, assim, ó. Sabe afinar igual o violão? Afina a sua vibração para fazer música. Eu quero fazer música. Eu vou comer música. Eu vou estudar. Eu vou ouvir beats. Eu vou escrever. Vai vir, mano. É só sintonizar direitinho. A energia está aí, tá ligado? Para quem está iniciando, é melhor tentar se destacar solo ou tentar uma vaga ou com um grupo, alguma banca, de atentas pessoas? Cara, vou te falar, isso é a dúvida cruel de geral, né? Assim, trabalhar em grupo é muito bom por determinadas coisas, que é você ter outras visões, de repente pessoas com aptidões diferentes da sua. E assim, para tu trabalhar completamente sozinho, tu tem que ser muito dotado, né? Porque tu vai precisar gravar, vai precisar mixar, vai precisar masterizar, vai precisar fazer clipe, vai precisar de uma porrada de coisa. Eu sou de opinião que o trabalho vindo de uma mente só, sem crítica de outros, ele pode, por um lado, vir muito mais puro, muito mais visceral, mas acho, na minha opinião, pela lógica, que é mais difícil de acertar a mão, porque você acaba tendo só uma opinião. Então, trabalhar sozinho, sozinho, eu acho que é bem difícil no cenário de hoje, mas entendo que você esteja falando como um grupo de composição, para compor junto, escrever música. Eu gosto de trabalhar em conjunto, o que não pode é só se entregar para isso, só trabalhar em conjunto, porque isso acaba sendo muito ruim. Por exemplo, eu estabeleci uma rotina de só compor em grupo com aquilo, e depois para escrever música sozinho, inteira, para mim já estava sendo um pouco mais complicado. Estou ouvindo um delay em algum lugar por aqui. Não, lá fora. Lá fora. Então, acho que eu não tenho como te dizer o que é melhor ou não. Você tem que ver as pessoas que são a possibilidade de você fazer um grupo, se as ideias casam, vai ser muito legal trabalhar em grupo, a energia em conjunto, ela costuma ser mais forte. Mas se você tem um projeto solo que você acredita e que você acha que é aquilo ali que você quer passar, irmão, vai para dentro. Só não fecha seus ouvidos para críticas. Mostra seu trabalho para as pessoas que você confia, que você sabe que, porra, tem ali um entendimento. Mostre seu trabalho para pessoas que não têm entendimento de música, que são os simples consumidores, porque essa é a linha final da maior parte que vai consumir. Mas principalmente isso, nada na sua carreira é absoluto. Você pode fazer o seu solo, você pode trabalhar um projeto com uma galera, tá ligado? Mas tenha seu solo, porque é ali que você vai poder mandar 100%. Sobre o projeto de criação, sobre o processo, desculpa, de criação de músicas, você escreve e depois adapta o beat ou você crie em cima de um beat e o flow da sua mente? Então, varia bastante. Eu geralmente escrevo em cima do beat, porque eu costumo dizer, a música não é do MC, né? A música, ela é uma troca de ideia entre o MC e o DJ que fez o beat. Então, eu gosto muito de ouvir o beat, porque quando eu escuto determinado beat, ele já me conta uma história. Ele me diz, isso aqui é uma festa, isso aqui é um papo de visão, isso aqui é um trap, entendeu? Ele já me conta uma história. E aí eu acho que o papel do MC é descobrir essa história ali. Igual o paleontologia ali, que o cara fica passando pincel para descobrir o osso do dinossauro. A letra já está ali, a gente só tem que tirar areia de cima. Então, eu acho que, pô, eu prefiro ouvir o beat. Mas já escrevi no silêncio também. Já teve alguma situação no show que você usou o recurso de apresentador de batalha? Nossa, bastante. Invariavelmente, quando tem show dá um quilo, quem fala com o público sou eu, justamente por conta desse background aí da batalha. Nossa, pelas mais diversas coisas, né? Eu tive que falar com o público porque eu estava pegando fogo no cabelo da garota. Caraca, e a menina ficou perto do bagulho de chama e os caras avisaram antes do palco, né? Ó, galera, aqui tem uma parada, um canhão de fogo e tal. E no meio da música a menina botou a cara e o fogo subiu e pegou no cabelo da garota. E o funkeiro, caraca, ele está pegando fogo no cabelo da garota. E segura o som e a gente, pô, galera, pelo amor de Deus, aqui em Socorro. Mas por outros motivos também, por falha técnica, a gente fica entretendo ali. Aí, pô, você já pegou, chama um, faz um beatbox, começa um freestyle, fala o nome da cidade, das atrações que estão ali. A gente tem que saber se virar. Já aconteceu algumas vezes. Além do recurso pra quando dá merda, os momentos pontuais do show, de parar no meio, conversar com o público, falar, pô, galera, a gente está vindo, a gente é um projeto Rio de Janeiro, que funciona dessa, dessa forma, queria chamar todo mundo pra pular junto nessa música. Então a gente tinha os momentos que conversava exatamente com o público e ali, geralmente, 90% das vezes, eu mesmo que falava. Justamente por esse background aí de mestre de cerimônia. Tem um caso aqui bem particular. O rapaz botou, toco instrumento, faço beats, consigo escrever uma letra, mas não consigo cantar de jeito nenhum. A aula de canto seria uma solução? É, então, uma solução é um meio, né? A solução, cara, eu sou de opinião que todo mundo, no mundo, todo ser humano é um músico em potencial, assim, um cantor em potencial também, porque eu acho que grande parte de cantar vai dar confiança. Se tu já é músico, cara, é tu enxergar a tua voz como um instrumento. Você só tem que achar ali, você também não sabia tocar violão, você aprendeu. Então é isso, vai na aula de canto. É maneiro, é um bom começo. Mas o que tu vai ter que ter é confiança pra cantar. Grande parte de cantar é confiança. Porque tom, existe um monte. Não existe tom ruim. Existe mal executado. Porque se você entrar no tom legal ali, fizer a música com a tua identidade, vai na boa, a música é pra todo mundo, mano. Tenha confiança, estude e vai pra dentro. É isso. É isso. Então, galera, pra gente poder fechar aqui esses tópicos que a gente abordou, mantenham na cabeça, escreve aí, Clamp, conceito, letra, atitude, música, performance. Lembre-se sempre. O interesse tem que estar sempre renovado, estudando. Procura referência gringa, procura referência brasileira, procura referência de outros países. Escutem outras músicas que não rap também. Invariavelmente, quando você tem uma mudança de cenário, é porque você está envolvendo outros estilos de musicais, o trap, como vocês bem sabem, não é exatamente o rap, é uma vertente de hip-hop, mas com um nascimento muito diferente do que a gente tem e hoje está englobado dentro da nossa cultura justamente porque mistura outros elementos e traz o que a gente tem hoje. Então, não misturem os elementos do trap, por favor, porque senão a vida de vocês vai ser complicada com a justiça. O trap real. Faz a trap música aí que está ótimo. E, cara, vai pra dentro. Sem MC é muito gratificante, é muito bacana ter a conexão que você tem com o público quando é você que se comunica com eles. Respeitem o seu público, respeitem a sua equipe, respeitem o lugar de onde vocês vieram. Assumir a atitude de MC, a posição de MC, não é um privilégio, é uma responsabilidade. Então, sejam responsáveis com o que vocês comunicam, com o que vocês passam pra próxima geração, pra cada criança, pra cada adulto, pra cada lugar que vocês vão. É importante saber chegar, saber sair, pra poder voltar sempre, certo? Bacana estar com vocês aqui mais uma vez. Batalha do Tank, estejam sempre com a gente. É um prazer inominável. E agradecer ao André, que está fazendo aqui com a gente esse fechamento, Felipe Gaspar e toda a direção. A gente volta a se encontrar em mais um módulo, pra essa semana. A gente vai fazer mais meia horinha aqui. E aí, um pouco mais voltado pra esse background de show. Trago mais algumas informações pra vocês. Muito bacana estar aqui. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, manda pra gente. Tamo junto.